A CIDADE NO BRASIL Parece até que ela arranjou um namorado, Onofre Hum, e é disso que eu não estou gostando Ela quer ir no baile com ele Mas você vai junto Ah, Onofre, o rapaz não está gostando dessa ideia, não Então nossa filha não vai Ele não gosta de mim, tô aqui Seu irmão não gosta de mim Mas como você sabe? Você não entende o que ele fala? Mas eu entendo o olhar dele, Onofre Eu entendo o que ele me diz com os olhos E foi isso que aconteceu Eu bati o sino sem saber Você não sabe nada Nada Mas eu estou tentando aprender, papai Eu só fui a São Paulo porque eu estava me sentindo muito sozinho Tá vendo, Antônio? Eu não falei que ele voltava, ele não ia ficar Va bene, va bene A gente vai ficar aqui o fim de semana Quer dizer, ele Eu vou continuar Eu trouxe a Nininha, ela disse que o senhor queria comer o macarrão dela Ah Ah, eu vou ajudar a Nina Como fazia antigamente com a mãe dela Escuta, é verdade que você pretende se encontrar com aquele ladrão no Neguete? É Estou à procura dele Você não acha arriscado demais, não? Não Seu noivo O Ataliba Não gostou muito quando soube que eu viria com vocês Eu sei Meu irmão me contou E você? Não se importou? O que eu me importaria se eu fui a que pedi para o primo para convidar você? E minha mãe também está achando que esse nosso noivado está indo longe demais Ela diz que eu vou acabar ficando velho esperando por você E eu também penso isso Vamos atender mais um ninho aqui em casa É, mãe Não tem puertas, não? Ah, se for menina, não Oh, irmão Oh, mãe Eu posso saber o que você pensa de mim? Penso que você é uma moça milionária Milionária, claro Mimada Muito mimada Que acha que pode ter tudo o que deseja na vida E que se julga no direito até de fazer ciúmes ao seu noivo Criando uma situação como esta Eu não estou querendo fazer ciúmes para ninguém Então eu acho melhor que volte para junto dos seus Antes que comecem a pensar Coisas A nosso respeito A nosso respeito Renato Estávamos procurando por você Eu estava aqui A pensar na vida O que é que está acontecendo, companheiro? Nada Nada Ora Então por que é que você se isolou assim? Me deixa aqui, Guerto O que é que está acontecendo? Vamos, vai Nada Apenas me dei conta Que não gosto dessa gente E vamos embora daqui, José Renato 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 Estere Oh Renato Estere, Renato, onde você vai? Renato Estere, Renato Estere, Renato Estere, Renato Amanhã a gente volta cedo para São Paulo. Eu nem devia ter vindo. Mas o que foi que houve? Nada. Apenas não estou me sentindo muito à vontade aqui, José. Mas se tivermos que voltar agora para São Paulo, teremos que de trem. Por mim, iria até a pé. Ora, também me exagero. Vai. E os dois discutiram lá na língua deles. Não se entende nada, dona Mercedes. Mas eu sinto, eu sinto que eles falam de mim. Senhora Rosita, por que você acredita que ele não simpatiza com você? Pode ser uma mania sua. Não, não é, dona Mercedes. Eu sinto pelo jeito que meu cunhado me olha. Se fosse eu, eu pegaria seu cunhado e o apirava na rua. Ah, mas é isso que eu tenho vontade de fazer, dona Mercedes. Meu Deus, eu nem sei por que é que eu vim aqui me queixar da vida. Mas é que de repente eu senti uma agonia tão forte lá dentro de casa. Não, venga, sim, senhora. Venga mais vezes para falarmos. Venga sempre que queira. Venga, sim. Eu precisava conversar com alguém. Agora, pensando melhor, eu creio que você deveria se acalmar, esperar um pouco. O senhor Tufi acabará se arreglando com ele. Vá ver, vá ver. Assim eu espero, dona Mercedes. Você precisa aprender a falar brasileiro, Yousef. O que é? Ele só sabe falar barro preto, Minas Gerais. É, é. Barro preto, não é barro preto na Minas Gerais. Nós prendeu. Ele também é bom de preto. Ainda por cima, é desconfiado. Mas eu vou te ver. Olha aí, ele é bom de preto. E é bravo. Jorge, olha lá, você também. Precisa aprender a respeitar teu Yousef, compreende? Yousef! Boa noite, Yousef! Boa noite! Boa noite, Yousef! Mas você vai embora por causa da Rosita? Ela é minha mulher, Yousef. Mãe do meu filho, será que você não pode entender essas coisas? Olha aqui, você vai trabalhar agora que nem eu, com o vende? O que é isso? Você vai trabalhar com o trabalho? Você vai trabalhar com o trabalho? E você vai trabalhar com o trabalho? Não, não. Nós te empresta a capital pra você, compreende? Nós vai falar com o meu filho Jorge, pra começar a caminhada com você, compreende? Bia-te! Jorge! 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 O que é o pai? Você vai viajar com o seu tio Yousef. O que é o pai? Você vai barcar com ele, compreende? Nós vamos comprar mercadoria pra ele começar. Mas para ele... Não discute, Jorge! O que é o pai? Vem sempre, Rodita, sempre. E a senhora também, apareça, Dona Mercedes. Sim. Ai, e boa sorte, hein? É, depois de tantos anos, confesso que estou assustada. Ah, bobagem, Dona Mercedes. A senhora ainda é muito moça e está cheia de saúde. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Até logo, Domingo. Até logo. E o Bueno, vem. Sim, sim. Agora também, apareça. Sim, sim. Adiós. Adiós. Tão longe de mim, distante, onde irá, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim, distante, onde irá teu pensamento? Quisera saber agora, quisera saber agora, se esqueceste, se esqueceste, se esqueceste, se esqueceste, o juramento, tão longe de mim, distante, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim, distante, onde irá, onde irá teu pensamento? Quisera saber agora, quisera saber agora, quisera saber agora, se esqueceste, se esqueceste, se esqueceste, se esqueceste, se esqueceste, o juramento, te esqueceste, o juramento, se esquequeste, o juramento, te desequeemos, se esqueceste, o juramento. Quisera saber agora Se esqueceste Se esqueceste Onde está a nininha? Foi lá na colônia, vi as amigas Ah, sim, sim Vamos lá, Antônio Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Matinata Lembra? Não, não, outro Isso, isso, está bom Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Váro, senhoras e senhores. Há tempo que eu não tomo um leite assim, tirado na hora? A gente já está enjoado. Obrigado. O gado aqui é muito bom, sabe? Não tem sadinho. Não tem perigo nenhum. Ah. Obrigado. Obrigado. Bom dia, Sr. Renato. Bom dia, Srta. Rosália. Eu não pensei que estivesse aqui. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Deixa a minha caneca, por favor? É bom, Tachãozinho. Obrigado. Eu pensei que ainda estivesse dormindo como os outros. Eu costumo acordar cedo, mesmo lá em São Paulo. Ah, verdade? Eu também não imaginei que a senhorita pudesse acordar tão cedo e... Eu sempre vim aqui quando era menina. Ah, verdade? Eu não sou a moça mimada que o senhor imagina. Eu não pensei que a tivesse ofendido tanto. Mas ofendeu. Como também não imaginei que pudesse se importar tanto com a opinião que eu pudesse ter a seu respeito. Ó, velho. Se eu lhe perguntei é porque me importava, não é? Então queira me perdoar. O senhor andou arredido durante toda a tarde e a noite de ontem? Porque eu costumo olhar onde piso. Pois julguei que fosse mais atirado. Então, obrigada. Esponha, senhora. Saúde. Saúde. Não quer caminhar um pouco? Ah, obrigada. Obrigada. Esponha. Vamos aproveitar enquanto eles dormem. Bom dia, Nina. Bom dia, senhora. Você viu a Rosália? Não, senhora. Ela já se levantou? Já, mas eu não sei onde ela está. Aquele rapaz, o Renato. O que é que tem, senhora? Ele já se levantou. Não sei, eu não ouvi. Ele deve estar dormindo como os outros. E eu fiquei lá mais tempo do que devia por causa da guerra. Eu sei, o José me contou. E eu vi meu tio Giovanni morrer. Sei. E esteve me contando. Parece que vocês andaram conversando muito, não é respeito, não é? É que ele tem uma profunda admiração pela senhorita. Ah, por favor, pare de me tratar com tanta cerimônia. Tá certo. Ou eu terei de chamá-lo de senhor. Claro. Deixe disso. Agora, pare um pouco de você. Eu já disse, Rosália. Não tenho histórias para contar. Não, mas todo mundo tem. Mas a minha é corriqueira. Ainda assim, eu quero ouvir. Eu sou neto de alemães. Meus pais vivem lá no sul, com meus avós. Eles têm um pequeno sítio. Cultivam a terra. Não sei. Saí de casa muito cedo para tentar a sorte. Estou tentando até hoje. Você fala alemão? Pergunto por que a Freule, ela tentou me ensinar a vida inteira. E eu... Falo. Falo alguma coisa. Entender eu... Eu entendo tudo. Afinal... É a língua que se falava lá em casa. Falam ainda hoje. Mas os meus pais não devem saber disso, viu? Por quê? Ah, por causa dessa guerra. Nós não temos nada com ela, mas... Uma bala alemã matou seu tio. É, foi isso. Ele morreu nos meus braços. Eu sinto muito. Mas não deve sentir. Você não esteve na guerra, não puxou o gatilho. Mas mesmo assim, eu acho melhor que eles não saibam. Você entende, não é? Entendo. Claro que entendo. Engraçado. O que é que é engraçado? Eu tinha até... Esquecido que... Descendia de alemães. De repente, isso tem tamanha importância que... Pra mim, não tem a menor importância. Preciso dar uma olhada... Preciso dar uma olhada... ...nele café que está no terreiro, na outra fazenda. Eu vou com você. E eu vou a piede. O que é que tem? Eu vou com você. É, Babine. No caminho tem a cachoeira. Moreninha, se eu te pedisse... De modo que ninguém visse... De modo que ninguém visse... Cadê os moços? Estão dormindo ainda. Mas a Rosália já se levantou. Deve estar andando por aí. É. Deve estar matando saudade da fazenda. É. Neninha. Sim, senhor. Hoje vamos ter a tal pastachutas? Sim, senhor. A massa já está pronta. Ótimo. Capricha, é, filha? Sim, senhor. Andiamo, andiamo, Isabela, andiamo. Calma, toma o seu café direito. Que pressa. Não. Rosália, eu nem sei por que estou aqui. Por que eu quis? Você me espanta. Porque digo o que penso e o que sinto. É. Quero dizer... Eu que devia estar preocupada, não você. As coisas acontecem na minha vida... De uma forma tão surpreendente que eu... Sabe, eu não gosto do meu noivo. É, eu não... Eu não gosto. Eu estava me deixando levar por isso noivado como... Como uma folha que cai no riacho e não sabe onde vai parar. Mas ele é seu noivo. Eu vi gente morrendo na Itália. Não só o meu tio, mas muitos outros também. Eu vi homens mutilados, mulheres de luto, filhos sem pai. Uma coisa horrível. Eu sei, mas... E de repente eu me sinto assim, como... Como uma condenada a viver uma vida que eu não pedi, que eu não desejo. Eu sei, mas mesmo assim eu acho que... Eu posso morrer amanhã. Sem ter vivido. Rosália... Você é uma moça diferente. Você tem... Alguma coisa que... Você também tem algo de diferente que me encanta. Eu sou um tipógrafo. Eu sou uma mulher. Rosália, eu... Não espero que você fale nada. Mas deixa lá, Rosália. Ela deve estar andando por aí. Não sei, Antônio, mas eu estou preocupada. E foi pra isso que você veio comigo? Não, não foi por isso. Então, não anda e... E deixa de preocupar-te. Então, fala. E eu te olho bem, Isabel. Geralmente, quando você me dizia isso, eu me deu a tia toda. E não te direte, Pio? Você também tem uns brilhos diferentes nos olhos. Diz de novo. E eu te olho bem, Isabel. Mas sabe o que acontece? Que... Que... Não tem mais opinco de antes. Eu te olho bem, Isabel. Sui dolente a cantar. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo cantor. È proprio qui che io sento con i miei anni passati. È sempre qui, miei. È. 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 Adivinha quem é? Minha sombra. Desculpe. Desculpe você, maninha. Eu estava brincando. Eu aborreço, não é verdade? Não. Bem... Pode dizer. Bem, na verdade, maninha, você me persegue por todo canto e fica me olhando de uma maneira que faz com que as pessoas fiquem pensando coisas que não existem. Bem, eu pensava que nós estamos... Bem, eu pensava que nós estamos... Que nós estamos namorando, não é? Maninha. Pelo amor de Deus, você é tão criança. Eu não sou criança. Maninha. Está vendo? Está vendo? Está vendo, Sr. Miguel? Com certeza, agora ela vai querer que você fale com os pais dela. Os outros já acordaram. Eles estão passeando por aí. É. Eu sei. Estou começando a achar essa fazenda muito aborrecida. Vamos receber um café. Nós vamos nos casar. O quê? Quando? Eu ainda não sei. Eu vou falar com o papai. Parece que eu já ouvi essa conversa antes. Agora é sério. Não é, prima? Claro. Você sabia que meu pai já morou aqui? O José esteve contado. Depois eles moraram numa casa lá da colônia. Ele e minha mãe quando se casaram. Isso eu não sabia. É uma história um pouco complicada, não é? Meu avô não gostava do meu pai porque ele era um imigrante. Coisa assim de romance. Eu imagino. Mas é uma história bonita. Se bem que a minha mãe não gosta nem de se lembrar. Também imagino. E a Biá é irmã da minha mãe. Verdade? É verdade, sério. A Biá nasceu na casa grande e é filha do meu avô. Essa também é outra história que a minha mãe procura esquecer. Eu também posso imaginar. Por isso que o papai criou e educou o José. Foi uma promessa que ele fez ao meu avô quando ele morreu. Não sei. Rosália. Por que você está me contando tudo isso? Por quê? Não sei. Rosália, você sabe o que está fazendo. Você pode se arrepender mais tarde? Não. Não me arrependerei. A menos que você não esteja sendo sincero comigo. Eu falarei com seu pai assim que você me permitir. Não, por enquanto não. Por enquanto nós vamos guardar segredo. Eu preciso preparar o caminho, você entende? E como faremos para nos encontrar? Encontrarei uma maneira. Vamos sair daqui? Vamos. É melhor que não nos vejam assim. A taliba acabou de chegar. A taliba? É. Vamos. 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 Vocês também não viram? Eu não quero que ele me veja com você. O que que eu faço? Me saia daqui enquanto ele não tiver entrado. O que eu faço? O que eu faço? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É tudo por causa de esta maldita guerra. Antônio, vamos embora para casa? Você é preocupada com o quê? Não sei, eles estão lá sozinhos. Deixa eles, esperam para se divertir. Eu estou preocupada com a Rosália. E o que tem na Rosália? Eu não sei, mas eu estou preocupada. Você se preocupa por nada. Você se understand. É tudo? É tudo? Eu não gosto dele E estranho muito que você o tenha convidado para vir aqui Foi o meu irmão Que é um maluco A meu pedido O que? Eu pedi para o primo que convidasse todos os amigos da república E o Renato é amigo do José Você é minha noiva Tem um compromisso comigo e eu não admito que... Você fala como se eu já fosse propriedade sua Eu ando estranhando muito seu comportamento ultimamente Desde que voltou dessa bendita Europa E ainda mais nesses últimos dias É verdade Talvez porque eu tenha feito uma descoberta muito importante, Ataliba Importante mesmo Que descoberta? Que eu não gosto de você Aliás, que eu nunca cheguei a gostar de verdade Que eu estava cometendo um erro muito grave aceitando passivamente esse noivado arranjado pelos nossos pais Você não pode estar falando sério Estou E seus pais já sabem disso? Ainda não, mas vão ficar sabendo E vão ficar sabendo também que você se apaixonou por aquele sujeitinho? No momento devido saberão Então você confessa Eu não tenho mais nada a esconder Eu não tenho mais nada a esconder Rosália 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 Pintor em nós, criado Japão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL